Fala aí galera, aqui quem tá falando o Leo Nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Marvel Snap Dessa vez pessoal, pra abrir mais alguns baúzinhos Então vocês podem reparar aqui nos créditos, ó, zero Então eu gastei tudo e mais um pouco dos créditos aí que eu tinha Pra que a gente pudesse abrir vários baús de uma vez só Aqui também, ó, 23, que é a quantidade de baús que nós temos Mas também eu tenho uma outra gravação que eu vou compartilhar aqui com vocês De alguns outros baús que eu já tinha aberto antes, há alguns dias Então vamos juntar aí, a gente vai ter mais de 40 baús, né, que vamos abrir aqui nesse vídeo Então 20 aí da outra vez e agora mais 23, então 40 e poucos baús aí Vamos ver se a gente consegue adquirir algumas cartas novas É, talvez alguém da série 5, quem sabe E ao final eu faço um resumão de algumas cartas que eu consegui recente E também do que vier aqui nessa parada Ah, então vamos lá Começando aqui, ó, primeira, a Debris É uma carta que eu não... não esperava tanto, mas tudo bem Vamos ver na sequência Ficha de colecionador Depois o Ong, uma variante do Ong Carta fenomenal, né E engraçado é que eu tinha acabado de deixar a minha carta normal, né Num nível mais alto, quase no último Aí peguei uma variante dela Mas beleza Tá, ouro, também título Tudo bem Mais ficha de colecionador, sempre bom Falcão, também não é grande coisa Só vejo ele sendo usado no deck do colecionador Mais fichas Alguse Uma cartinha boa, né, você trava ali o oponente De jogar umas cartas mais brutas Naquele local Gamora, uma variante da hora aí pra ela Da Gamora que Acho que dos Guardiões é o card mais útil Eu acho Mais ouro Mais créditos, então bastante recurso Também fichinha, super importante, né Pra você garantir uma carta certeira, né, pra você Avatar, aí da Polaris Tudo bem Rei do Crime, uma carta da hora Tem uma dinâmica bem interessante, mas é Já dá um indício Do que você vai fazer, né, então é difícil Jogar com ele Avatar aí do Senhor Negativo Mais crédito Agente Coulson Que foi uma carta da Series 4, ele já desceu pra Series 3, mas nessa Gravação aí ele era da Da série 4 Da pull 4, né E mais Fichinha Aí ficou faltando uma caixa pra abrir, né Ficou pra fechar as 20 Aí peguei Dei uma upada aí no Demolidor, né Pro nível máximo É, merece, né Uma carta aí muito boa Com uma dinâmica muito única Também E é, mais 10 níveis Que me deu mais uma caixinha 300 créditos, então Saiu barato aí O que eu gastei pra upar ele Tá certo? Então foi Foram esses os cards aí Mas vamos lá agora então Né, pra realidade atual Inclusive, ó Já passei do 1900 aqui Do nível de De coleção, né E muito bem A gente tem essas 23 caixas aqui Pra ver o que que sai Então, bora Puxar aqui a primeira Jaqueta amarela Beleza Carta de custo zero Bacana Só que tem um porém De enfraquecer Soltou outras cartas Então Tem que Levar isso em consideração Vamos ver Brood Ó, uma variante pra ele Uma carta que eu não uso muito Foi muito aproveitada Com o surfista, né Principalmente quando ele chegou Mas Como não tinha um surfista E tal Acabei nem aproveitando muito Mas tá aí uma variante Bacana Mais ficha de colecionador Ainda bem Eu tô com Uma cartinha marcada lá Vou mostrar pra vocês Se ela não vier aqui Então mais ficha Ali veio o ouro, né Com o título Ó, já viu os caras usando esse Ou seja Já tá abaciado, né Merit Foid Boa Usado no deckzinho Brabo aí Da Shuri Que é um deck que tá no topo Do meta há bastante tempo E parece que não tem ninguém Pra derrubar E ela faz parte aí também Com o porém Inclusive De enfraquecer suas cartas E menos um, né Todas elas Mais ficha Então vou passar de mil Aqui Pra poder garantir a cartinha Que eu queria Mistério Uma boa também O deck que eu tava usando Antes da Sarah É Ele Caia muito bem Não sei se tá tão útil ainda Até parei de jogar Faz um tempo Pode ser agora Que vale a pena testar ele Beleza Mais ouro Ângela Variante BB da Ângela Pô, da hora Tem uma carta que eu mais tenho Bagulhinho, né Desse daqui Pra upar Então vai dar pra deixar Essa variante no máximo Mais crédito Cadê as cartinhas novas Porra Mais coincidência que essa Impossível A carta e o avatar Na sequência Mais fichas Bastante fichas, né Avatar da Armor Não fica muito legal não Essa arte dela é meio esquisita O Helicarrier Que era da Series 4 Da Pool 4 Desceu pra Pool 3 Então, beleza Mais ouro Mais ouro Um título Beleza E, já a última Ixi Então aqui Mantis E a última caixinha Mais ficha de colecionador Bom Esperar um pouco mais Tá Já tá aqui nas recentes Então a gente teve, ó O Yellow Jacket Essa variante do Brood Aqui, ó A carta Tava até com a borda azul, ó Não tinha nem upado muito Merit Foid Que era uma carta Que eu tava até buscando já Mistério Essa variante da Angela Gosto bastante Do carizinho da Angela Apesar de Fazer um tempo que eu não uso Aí tem até Já, né Variantes dela Que eu acabei criando Aqui já no máximo Foi acho que a primeira carta Que eu achei no máximo A morte Essa valeu a pena E o Helicarrier, né O Aeroporto Aviões Então Aqui A Merit Foid Ela vai funcionar muito bem Com esse doidão aqui O Red School Tá Já tinha até marcado Ele tava com 600 moedinhas Agora com 1.200 Dobrei O valor que eu tinha Posso Agora Já É Garantir ele Inclusive Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui já Tá Já tava na expectativa Aí de que ele viesse Certo E algumas outras coisas Que vale a pena citar aqui Por exemplo Antes do final Da última season Aí fui pegando Com sorte Algumas variantes Ali da caixa Da Do Do Passa de temporada Após o nível 50 Você vai pegando Umas caixas lá E Vem umas variantes Se você tiver sorte Então Vem essa daqui Do Doutor Estranho Variante BB Que não parece muito BB Mas Tudo bem Bacana aí Aqui o Infinal Tá Muito louco Essa variante dele Já tá deixando Nível bem alto Aqui Só falta mais um Pra ir pro máximo O Ultron Muito top Também Essa variante dele Que era uma carta Que acabaram de conseguir Eu consegui até Num outro vídeo Que eu fiz Abrindo baús Tá aqui ó Então Já consegui uma variante Pra ele Muito bom E aqui O Que veio lá do Que eu mostrei Na gravação De alguns dias atrás Tá aqui ó O Wong Como eu falei Eu tinha deixado ele Quase no nível máximo Faltando só um Aí Veio a variante dele Que é bem bacana Aí também né Esse desenho mais cartoon Aí o Falcão né O Goose Gamora Já comecei a opar Um pouquinho Aqui a outra Versão dela Rei do Crime Como eu falei É bem legal né Você pode usar É Ele E aí puxar alguém Com a Arrow No último turno Ou puxar com o Magneto Mas o cara já vai saber né Tipo Você joga o Rei do Crime Você avisa pro cara Ó Jogue suas cartas aqui Então É difícil você E acabar Aproveitando ele E até a dinâmica Você tem que Buscar de alguma forma Ganhar um outro campo Pra que você possa Dar uma trollada no cara No campo que ele estiver Então Não Não me propus ainda Esse desafio Não acho que Vale a pena A gente Colson Então Como eu falei Agora tá na Na Series 3 Mas quando eu consegui Era da Da Pool 4 E É muito bacana Usei ele no deck Do Devil Dino E nossa Ajudou demais E ele traz Umas cartas Ele traz Carta de custo 4 e 5 Pra sua mão Ele traz Umas cartas Muito da hora Que não é nem O seu plano Não é a sua ideia Mas acaba Servindo Então é É bem legal E salva bastante Tem poderzinho Razoável 4 de poder Eu gostei dele Foi minha segunda carta Da Pool 4 A primeira cena Shuri Acho que talvez A melhor Dei muita sorte A Shihui Que eu comprei Com as moedinhas Também Tinha juntado Acho que depois Do último vídeo Que eu fiz Consegui vários créditos E aí Tive o suficiente Pra comprar ela E aí garantir Também vale super a pena Eu tô quase que 100% satisfeito Com as cartas Que eu já comprei Aí com as moedinhas Igual eu fiz agora Com o Caveira Vermelho Porque São cartas Muito úteis E fiz escolhas Certeiras aí Então a Shihui Muito top Você pode fazer Várias dinâmicas Com ela né É tipo Tava usando Um deck Do Dive o Dino Também E aí eu Copiava Ela com a Moongrel Pulava O turno 5 E aí As duas Shihui Passavam a custar 1 E se eu tivesse Com o Queen Jet Em campo Uma delas Custava 0 Então podia jogar O Devil Dino A Shihui E talvez até Outra Shihui No turno 6 É muito Muito roubado Depois eu vou mostrar Esse deck pra vocês Aí a variante Do Pão de Ferro Que eu mostrei No último vídeo Ah e aqui O Zabu Fiz outras Variações dele Aqui ele tá Com umas bolinhas Pretas Acho que vocês Só vão reparar Porque eu falei agora Mas é bem Perceptível O efeito Agora que ele pegou E com esse fundo aqui Laminado Não Prismático Tá Esse daqui O que eu Primeiro né Que eu deixei no máximo Aqui a segunda Versão dele né Que foi dividida Deixei no máximo Também E aí gerou Essa daqui Então beleza E aqui a outra Versão dele A Odin Que eu já tinha mostrado Essa variante Só que eu Eu upei ela Pro máximo E aí liberei Duas outras Variantes dela Essa daqui Que eu já deixei No máximo Também Com As bolinhas Pretas Aqui também E um Negocinho girando E essa daqui Da mesma forma Só que dourado Tá E com a paradinha Girando E dá pra ver melhor Então essa daqui Ficou muito da hora Posteriormente Vou deixar no máximo Pra poder aproveitar E aqui as cartas Que eu consegui Agora nessa Nessa abertura De baús A jaqueta amarela O Brood A variante A Merit Foyd Mistério Angela Aqui as outras Versões da Angela A morte E o Helicarrier E agora O Red Skull Então Outras duas coisas Então o deck Que eu tava usando Que eu falei Com a Shuruki O deck Eu já tinha apresentado Só que eu fui fazendo Algumas inserções Algumas mudanças E aí ficou dessa forma Então A gente tem o Sunspot Que eu Nossa Tô usando direto Pra mim Uma das melhores cartas De custo 1 Ele E o Homem de Gelo Talvez sejam as melhores E E aí também O Queen Jet Pra que as cartas Que não começaram No meu deck Custem menos 1 Então Se a Moon Girl copiar As cartas custam menos 1 As cartas que a gente Colson Gerar Custa menos 1 A carta que a White Queen Copiar Custa também menos 1 É o Zabu Tá no nome do deck Zabu Sauro Que é pra eu poder antecipar Essas cartas de custo 4 Eu posso puxar Moon Girl no turno 3 Por exemplo E aí já fica da hora Armor Pra proteger o Sunspot Principalmente Cosmo Porque Né Basicamente Você tem que carregar um Cosmo Aí no No seu deck A gente Colson Shang-Chi Enchantress Pra dar uns counters Aí Enchantress Os caras quase nunca Esperam E aí se Detona o maluco Teve um cara Que foi muito lindo Ele ficou Aqueles caras Ficam mandando emoji Sabe Sacaneando Que ele mandou Um Rob Goblin Pra mim E aí já achou Que tava ganho Aí Beleza Ignorei aquele Aquele campo Aí joguei Alguma outra carta No lado esquerdo Joguei Encantress No meio Que ele tinha Várias cartas constantes Senhor Fantástico Homem-Formiga Blue Marvel Coisa assim E aí Ele revelou primeiro Quando bateu Zerou todo mundo E aí virei Os dois campos E levei a partida Aí porra Spamei Emoji Até Até umas horas Pra cima dele E o Devil Dino Certo Junto com Ash Huck É a estratégia Que eu falei É você duplica Com a Moon Girl No turno 4 Aí no turno 5 Você pula Você joga o Devil Dino No turno 6 Ash Huck Vai tá custando 1 Né Porque você Deixou de gastar 5 de energia Se você tiver Com o Sunspot Em campo Esse 5 de energia Vai pra ele Em forma de poder Então é uma combinação Muito boa E é um Além do deck Que eu mostrei No último vídeo Eu tava revezando Com esse Às vezes quando o negócio Não desenvolvia Não desenrolava Agora dá uma ligada Nesse deck Que eu consegui fazer Com essas duas peças A Merit Foyd E também O Red School Que eu acabei de comprar Aqui junto com vocês Que é o deck Da Ashuri Ashuri com 0 Red School E aí você Garante muito poder Você ganha aí Na base do Poder bruto mesmo Então a gente tem O 0 Que ele Remove a habilidade De algum outro card E aí pode ser Vários ovos Por exemplo A Titânia Para ela não ficar Pulando de um lado Para o outro Do seu lado Do lado do adversário Então você pode usar nela Uma carta forte De custo 1 O Zabu Para você poder Antecipar as cartas De custo 4 O Lagarto Para você conseguir Tomar a dianteira Já do negócio E poder Já ter bastante poder Num campo ali Começando com 5 Maximus Também já Para você apavorar De repente jogar No último turno Se for o caso Para não favorecer Tanto o adversário Aí Ashuri Que está no nome do deck Junto com o Ong Que aí você pode Fazer um estrago grande E também Agora a Merit Void Aí o Taskmaster Para copiar O poder De algum card Bruto Que você lançar Preferencialmente O Red School Aí o Arnis Ola Que você pode Usar Se não conseguir O Taskmaster Você pode usar ele Para criar Outras duas versões Do Red School Por exemplo E Ashuruk Que também É sempre Uma boa Tá E aí Como eu falei Do Zero Você pode usar ele Na Titânia Pode usar No Lagarto Se quiser Pode usar no Red School Principalmente Para anular Essa habilidade dele De fortalecer As cartas inimigas Naquele campo Pode usar Para anular A habilidade Da Merit Void Enfraquecer Suas cartas E por aí vai Tá E aí com o Taskmaster Você copia Aqui a Merit Void Eu copio o Red School Ela pode O Taskmaster Ele pode copiar Por exemplo Um Red School Com poder dobrado Pela Ashuri Então puxar 30 de poder Em dois campos É fatal Entendeu Então são várias possibilidades Eu vi que A galera começou A usar o Sauron Também nesse deck É uma carta Super difícil de conseguir Que ele anula Todos os efeitos Constantes Da sua mão E do seu deck Então aí você perde Esse efeito Ruim do Red School Da Merit Void Do Lagarto E por aí vai Então serve muito bem Você pode usar O Ebonimal também Que aí você pode Lançar em turno 6 Por exemplo Porque ele não vai ter A habilidade Que impossibilita ele De ser jogado Após o turno 3 Então é bem da hora Esse deck aqui Possivelmente Vou começar a investir Agora na sequência Apesar do Red School E também da Merit Void Ela eu poderia improvisar Mas como vê agora Melhor ainda E o Mistério Vou testar nesse deck Aqui depois Que eu já mostrei Aí num vídeo Acabei inserindo O Zabu Depois que ele Desceu pra custo 2 Mas é basicamente Isso Nova Aí a Angela Agora com essa variante O Zabu A Feiticeira Sentinela O Mistério O Lagarto O Bishop O Killmonger Shang-Chi Enchantress Os Counters E a Sarah Pra você Infestar de cartas Aí no No sexto turno Então a ideia É você destruir O Nova Com o Killmonger No último turno Fortalecer todo mundo O Bishop Você colocar no campo Mais cedo possível Junto com o Mistério Ele já ganha 3 de poder automático Porque É Conta como 3 cartas Que você joga Então ele já ganha 3 de poder Só por isso Shang-Chi Enchantress Pra conterar Alguma coisa Que o cara tiver Um Devil Dino Ou qualquer outra Carta bruta Feiticeira Pra mudar algum campo Que seja desfavorável Sentinela Pra você ir jogando Vários deles O Lagarto Como eu falei Pra você ter a dianteira Já Ter um bom poder Você pode inclusive Jogar Enchantress nele Pra anular Esse Essa Essa habilidade dele E É isso Mas faz um tempo Que eu não uso Agora também com O Homem de Areia Tando mais comum É meio ruim Com esse deck Então Faz tempo que eu não mexo E aqui Só por curiosidade Caso você esteja se perguntando Fiz esse deck Do Lockjaw Descartes Mas eu não gostei muito Tá É meio complicado De aproveitar O Modok A carta do passe Pode ser aproveitado Numa situação dessa Mas achei inconsistente Mas tem que contar Com vários fatores Pra dar certo Então Deixei aí Mas depois eu vou trocar Por um deck do Lockjaw Que eu já usava antes Só queria o card da Vespa Mas não veio Veio o Yellow Jacket Faz mais ou menos Essa função E aqui Eu tinha criado Um deck do negativo Que eu fiquei na dúvida Se eu comprava ou não Esse Esse pacote aqui Mas Vou deixar quieto Muito caro Ia matar todas Minha Meu ouro Apesar que agora Estou com 10 mil Certinho Mas deixei quieto Tinha só montado A estrutura aqui Pra ele Ia ficar no lugar Do Shang-Chi Mas Não vai ser agora não Vamos ver se ele vem Nas caixinhas mesmo Tá tudo certo Beleza Então Por esse vídeo é isso Queria mostrar Essa abertura De baús aqui Com vocês Gostei Consegui juntar A moedinha que eu precisava Pra comprar o Red Skull Que já estava na mira Há bastante tempo E ele veio justamente Hoje Na loja Eu já aproveitei Pra marcar Então É isso Continuar evoluindo agora Testando os decks Esse que eu estou usando agora Que eu mostrei no outro vídeo Só que agora eu coloquei O Sandman Como eu falei Como ele está popular Então Estou utilizando ele também Porque o adversário Ficar com o mesmo A mesma deficiência Que eu Com o Electro De poder só jogar uma carta Por turno Então a gente iguala Aí a condição E aí você consegue matar Várias estratégias do cara Enfim E aí estou com essa turma aqui Por enquanto Mas é isso Espero que tenham gostado Comente aí se você está jogando Marvel Snap Se está curtindo esses vídeos Aqui também E sempre que eu invitar Uma oportunidade Dê a vontade Se tiver algum deck Para apresentar Alguns baús para abrir A gente vem aí Com um videozinho especial Tá joia? Então vou encerrando por aqui Espero que tenham gostado Também se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau